Se inscreva no canal e ative o sininho. Oi! A Bíblia! Alguém aceita. O que é bom! Bíblia, gente! O quê é o lar da? Alguém que há o almeio final. Tem na segunda. Para para ter símbolo. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok, estamos aqui para todas as mulheres que estão bailando aqui Porque eu já ia chegar agora com as mulheres Muito emocionante! A gente canta para baixo A gente canta para baixo Então... Como nós vamos dizer? E a mulher chorar A chorar foi boa a sabora A roupa lá de esquivada em bola A minha boca sai em que ele chorar E a mulher chorar